O que é a curta e a curta? É um dos grandes autores que trabalhou o tema da infância e juventude. Vim para ver a longa-metragem, não a curta. É imenso prazer estar aqui, apresentar o filme. Fico surpreendido também pela longevidade do filme, porque é uma curta que já está quase a fazer dois anos, mas que me levou a vários auditores a apresentar o filme. E este programa penso que é o sítio certo para ela, porque é um filme sobre juventude. É uma espécie de regresso à minha adolescência, embora a personagem não seja nenhum alter ego. Eu simplesmente quis escrever a história desta personagem sendo uma rapariga e também uma espécie de olhar feminino sobre as chamadas dores do crescimento. Não sei se percebo muito sobre o olhar feminino, se calhar não, mas fiquei muito contente quando a mãe da protagonista, a quem eu pedi para ela levar o argumento à mãe, porque havia algumas coisas que eu tinha receio. Não por causa do pudor, porque o filme não tem nada que pudesse chocar, mas para que ela falasse com a mãe e a mãe disse, mas isto é a minha filha. A personagem que descreveste é a minha filha, por isso não há qualquer coisa que esteja aqui que eu não veja na minha filha. E isso deixou-me muito contente. E então este filme é para mim uma homenagem à juventude. Escrevi-o para um público jovem, embora alguns adultos se possam rever nele através da sua adolescência, também passei por isto, porque as dores de crescimento são comuns a todos. Não são específicas de um grupo, é de todos. Isto é uma apresentação um bocado... Onde é que está a Vera? Ah, está ali. Agora ia pedir à Vera... Se quiseres... Ia pedir à Vera, à Vera Peixoto, que vai falar-nos um pouco sobre este filme do Pialá. Queres partilhar connosco como é que encontraste este filme? Como é que te relacionas com esta jovem rapariga que rompe com a família, principalmente com a figura do pai, que curiosamente neste filme é interpretado por o próprio Pialá, que não é um mero pormenor aqui? É isso. É essa a pergunta. Muito bem. Vou tentar responder. Quem leu a Sinop sabe que é a história da Susanne, uma jovem de 15 anos, interpretada por uma extraordinária, Santrine Bonner, também ela com 15 anos, no início do filme. E é uma jovem que está a descobrir, a explorar a sexualidade, a procurar o amor, a tentar amar, a descobrir também a sua identidade e a tentar criar autonomia em relação aos pais. E quem teve 15, 16 anos, conhece bem esta realidade. Até aqui nada de novo. O que nós vemos é, à medida que o filme progride, é uma família muito disfuncional. Como escreveu Tolstói no início da Ana Karenina, todas as famílias felizes são parecidas, as infelizes são cada uma à sua maneira. Isto é a história de uma. muito particular, única em Paris dos anos 80, e no entanto, muito universal nos temas. Posso nomear algumas temáticas, o conflito intergeracional, violência intergeracional e as suas consequências, o despertar para a sexualidade, as perplexidades da adolescência, o sexo como forma de escape da consciência do mundo real. Uma temática também abordada em muitos filmes franceses, a relação mórbida e ambivalente entre irmãos. Temos, agora como mãe, também elementos com que eu me consigo identificar, como, por exemplo, o tempo que passa tão rápido, os filhos que crescem, a vida que nos escorre por entre os dedos. temos a amargura mal disfarçada de uma mãe que vê a filha a despertar, quando ela própria se sente a murchar. Eu acho que estas personagens são todas imperfeitas e é difícil não sentir por elas compaixão. Por mais que não estejamos de acordo com as ações destas personagens, conseguimos entender a sua humanidade. E então, este filme, na sua especificidade, é universal por isto. Mas eu acho, como tu disseste, não é por acaso o Maurício Pial, é o pai, e também não é por acaso que o pai é simplesmente o pai, nós não lhe conhecemos o nome. Porque parece que é uma personagem tipo, uma figura patriarcal. A mãe é Marie France. E, na minha opinião, este nome também não é inocente. Faz-nos pensar em tradição, talvez valores ultrapassados, julgarão vocês quando virem o filme. O que mais é que eu quero dizer sobre o filme? O Maurício Piala, quando o escreveu, realizou e interpretou o pai neste filme, já tinha 58 anos e um currículo impressionante. Isto foi em 1983. Em 1980, por exemplo, eu tinha feito o Louvou, com a Isabelle Huppert e o Gérard Depardieu, que foi nomeado para a Palme d'Or. Em 1987, ele conseguiu a Palme d'Or, sob o Sol de Satã, também com Depardieu, e com a Sandrine Bonner, que estava em início de carreira no filme que vocês vão ver. já era conhecido pela sua crítica à burguesia, já era conhecido por um estilo muito próprio, que ele define como o mais natural possível. O mais possível porquê? Porque natural, segundo ele, não existe. Cinema verité não existe, realismo não existe, porque o cinema é sempre uma reconstrução. mas ele gostava de colocar os atores, gostava de criar ambientes e cenários, a forma como colocava a câmera também, etc., para criar momentos, momentos que fossem autênticos e intensos e emotivos. E neste processo fazia com que os atores, os atores, os camaramentos, os cinematógrafos... Ai, espera aí. Os fotógrafos. Sim, exatamente. Os diretores de fotografia fossem também autores da obra. Diziam eles que havia muita liberdade, apesar do realizador saber exatamente o que pretendia, e ser muito meticuloso, por exemplo, na montagem, havia muita liberdade no set, quando estavam a filmar. Porque ele definia o cinema na esteira de Louis Lumière como homens e mulheres captados por uma máquina, que é a câmara de filmar, que nos cedem momentos de vida. Vocês vão reparar que muitas vezes os diálogos são um pouco desorganizados, as falas sobrepõem-se à hesitações, como na vida real. Vou chamar a atenção para duas cenas, sem spoilers, sem vos dizer o que acontece. Há uma cena em que a Suzane tenta convencer o pai a deixá-la sair, a ir ao cinema com amigos, e o realizador, ator, introduz um elemento de surpresa, vão ver o que é, e a reação é espontânea, a reação dos atores com quem ele está a trabalhar. Perto do fim, há uma cena também de um jantar de família, em que o realizador, mais uma vez, introduz um elemento de surpresa, e tudo o que se segue é bastante genuíno. Ele gostava também... Ah, e isto faz-nos sentir como voyeurs, nesta família, nesta casa, porque estamos a viver um momento com os atores, quase como se percebêssemos que ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Outra coisa que ele gostava de fazer era relacionar-se pessoalmente com os atores, e, por exemplo, a Sandrine Bonner conta numa entrevista que ele foi entrevistar o pai dela, que criaram uma bela relação, e que depois o realizador usou alguns elementos da sua vida pessoal, como usava da vida dele, aliás, há filmes em que se fala de muitos elementos autobiográficos, e com crianças também, quando trabalhava com crianças, também o fazia várias vezes, utilizar elementos da vida real e integrá-los nas personagens. Eu não sei se disse tudo o que tinha para aqui escrito. Deixem-me ver. Se falta alguma coisa. Tudo bem. Já disseste bastante. Não, só mais uma coisa, só mais uma coisa. As cores, prestem atenção às cores, porque o Maurice Pialat, antes de descobrir o cinema, queria ser pintor. Então, as cores dos ambientes, as cores das roupas, as cores pastel, o branco, o negro, os cinzentos, o vermelho, as roupas da Suzane. Pensem quando, porquê, como são utilizadas. E também, só mais uma coisa, logo no início, o filme começa com uma citação de uma peça do século XIX, de Alfred Mousset, não se brinca com o amor, que nos dá umas chaves de interpretação do filme. fala-se, neste filme, há-nos amor, os nossos amores, vários tipos de amor, paternal, maternal, filial, fraternal, desamor, amor próprio. E a Sandrine, a Sandrine, a Suzane, passa o filme a tentar amar. E chegamos ao fim, penso eu, a compreender, porque é que isso é tão difícil para ela. Obrigada, boa sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.